Música Gonçalves, sul de Minas. Aos pés da famosa Pedra Bonita está o Aras Arco-Íris. Com um plantel de 23 animais de marcha batida e picada, Floriano de Barros Vieira sonha em ser um grande criador. Na lida do dia a dia ele conta com uma ajuda muito especial, da pequena Beatriz, que já é apaixonada por cavalos. Música Floriano é o tipo do criador que faz de tudo. Cuida da alimentação, dá banho, adestra, monta a tropa. Uma rotina executada com prazer por quem nasceu e cresceu na zona rural e se espelhou no avô, na paixão pelo cavalo. Eu tinha meu avô que gostava muito de cavalo. Até meu pai falava assim, o Floriano puxou para o avô dele. Então o cavalo primeiro era tudo. Então eu falei, um dia eu vou criar cavalo, porque o meu pai criava boi. E ele até não gostava. Eu falei, ah, então eu não vou criar cavalo nas terras dele. Eu falei, mas quando eu tiver o meu pedaço eu vou criar o meu cavalo. Então aí eu parti em busca de um cavalo que eu não sabia qual que era. E no fim eu gostei do marchador e aí eu entrei no marchador, fiquei no marchador. E pretende ficar? Aí pretendo ficar, melhorar ele, né? Vamos melhorar para nós ir para a pista. Que aí já estão começando em pista aí com os picados, com os batidos. Então eu vou criar batido e picado. Vou criar os dois cavalos. Não importa o tipo de andamento, o importante é ser marchador. Tem que ser bom. Hoje a propriedade aos pés da famosa Pedra Bonita, em Gonçalves, no sul de Minas, conta com um plantel de 23 animais. Conta para mim a origem desse nome. Por que Aras do Arco-Íris? Ó, ficou com aquele lema de nome. Não acho o nome, não acho. Então eu falei assim, ó, vamos pôr o arco-íris. Porque aqui, no céu aqui, tinha, quando chovia fazia um arco-íris aí. Então, vamos pôr o arco-íris então. E esse nome tem trazido só? Ah, eu acho que tem. Porque a tropa foi melhorando, né? Foi cruzando, foi melhorando. Um destaque para ser reno do arco-íris, um garanhão que, segundo Floriano, nem tão cedo vai sair do Aras. Toda a rotina na fazenda é seguida de perto pela filha Beatriz, que faz questão de acompanhar o pai. E foi com ele que ela aprendeu a cavalgar. Ele começou, ele começou a colocar eu e amarrar eu. Daí, ele pegava, amarrava e ia puxando. Daí, agora, depois, nos tempos, ele depois soltava, daí eu aprendi a andar. Ela sempre gostou desde pequenininha. Desde três anos ela já saía amarrada na cela e ia na égua dela. E até hoje. Até com seis anos ela andou 60 quilômetros. Eu falei para ela que ela não aguentava, ela falou, não aguento. E foi, andou 60 quilômetros na égua. E para essa menina de apenas 10 anos, é fácil explicar por que gosta tanto de andar a cavalo. A gente anda de cavalo, a gente observa, escuta os pássaros e tal. Daí, é por isso. Sempre que pode, a esposa também ajuda. Fascinada pela raça, Regina fica de olho quando o marido está montando. Afinal, é ele que faz todas as apresentações nas competições oficiais. Eu sempre estou olhando, falo do jeito que ele está andando, falo acho que emagreceu, eu acho que não emagreceu. Sempre eu estou dando alguma opiniãozinha aí para ele. Essa é a sua maneira de contribuir? É, isso aí. E você acha que esse olhar feminino, ele é importante, ele ajuda na evolução da tropa e até no bom andamento das coisas dentro da fazenda? Acredito que sim, porque ele está montando, então às vezes ele não tem, ele não está com a visão que eu estou tendo dele montado. O Criatório começou as atividades em 2000, mesmo ano em que Floriano decidiu viajar para o interior de São Paulo para comprar a primeira égua. Aliás, foi essa égua que deu origem a toda a tropa do Aras Arco-Íris. Hortência Geia ainda vive aqui, tem 18 anos, está prenha e em plena atividade. É o único animal da fazenda que não tem o sufixo Arco-Íris no nome. É, por assim dizer, a matriarca do plantel. Eu comprei ela e fui comprando cobertura, cruzando com ela, para fazer a minha tropa. E ela até deu quatro crias só. Eu falei, agora a tropa minha é tudo neto e visneto dela. A consanguinidade não preocupa Floriano, e é com essa tropa que ele sonha em se tornar um grande criador um dia. Eu gosto do cavalo, né? Então eu quero participar mais nas pistas, né? Embora que eu não seja um grandão mesmo, mas eu mesmo fazia um pouco de cosca, né? Na turma aí. Eu gosto do cavalo. Eu gosto do cavalo. Legenda Adriana Zanotto